olá amigos vamos fazer aqui mais um vídeo um box agora de uma parafusadeira e furadeira a bateria tá estilo esses modelos aqui ó só que eu comprei da marca dresden uma marca nova lançamento é nova que eu falo assim desde 2018 né já tem um ano já que lançou essa marca e talvez ela nem seja tão conhecida ainda pelo pessoal então eu comprei essa aqui porque foi a mais barata que eu encontrei no mercado livre em relação à potência dela e tudo mais tá que eu comparei um monte de marcas aí é só pra pra mim poder usar no dia a dia em casa não é pra mim fazer trabalho tão pesado mas mesmo assim eu procurei comprar uma de uma potência até mediana boa tá tô fazendo aqui o vídeo um box aqui ó lacrado entrega rápida via mercado envios né ultimamente tô comprando tudo pelos mercados envios entrega um que você compra num dia já recebe no outro dia cedo então é sempre sempre garantido tá não depende de correio nem nada então vou deixar o link na descrição e eu paguei nessa parafusadeira bateria vamos dizer assim 309 reais já é com frete incluso e tudo mais tá é full né então já é tudo incluso 309 reais neste modelo tá umas parafusadeira desse nível que tá na faixa desse mesmo preço 350 60 400 até 500 reais é uma questão de pesquisar mesmo tá de gosto também pela marca aí então eu não ligo muito tanto para marca não porque eu não vou fazer tanto serviço com essa daqui não mas eu vou dar um voto de confiança para essa marca dez drenha aqui tá porque eu vi um uns vídeos pesquisei bastante vi um um vídeo de um rapaz demonstrando um modelo um pouco inferior do que esse daqui o que ele era capaz olha a embalagem é o que bacana plástico bolha bonitinho tá vou deixar o link na descrição aí como já disse para quem se interessar então ande em rápido porque por esse valor essa parafusadeira elétrica por esse valor tá uma penchincha tá se você for pegar uma outra de marca por esse mesmo valor você vai pagar um tempo quase que 500 reais ou até mais do que isso né na faixa de 700 reais essa daqui é de 18 volts tá voltagem não quer dizer também muita coisa o que manda é o torque tá velocidade 400 na mínima 1500 aqui ó tem seletor aqui em cima de velocidade tá daí vocês aprenderem mais vejo os vídeos tutoriais que eu vi uma coisa muito importante que eu vi nesses novos modelos de lançamento tá em 2019 2020 tempo de recarga rápida para carregar a bateria uma hora tá você não precisa ficar esperando de três a cinco horas essa daqui a recarga muito rápido li e um os novos modelos de bateria de lítio né é um diâmetro da uma broca de meia polegada mandril ó tá vendo coisa um pouquinho de que você vai pagar mais caro nos modelos de mandril de meia polegada brocas de três milímetros torque 35 neutrons tá níveis de regulagem de torque aqui né não sei gira 21 iluminação de led e indicador padrão como todos estão vindo 18 volts volts vou deixar o link na descrição do cara demonstrando aqui furando com o modelo um pouco mais fraco do que esse aqui de 12 volts tá mas o cara faz um teste lá fudido então se o teste do rapaz com uma dessa aqui que é um pouco mais fraca do que essa já já é bom imagine com essa né ó parafusadeira furadeira bateria 18 volts modelo de r e 18 13 e aí torna lacrado lacrado até o pitilho aqui ó vamos abrir tá a loja que estava fornecendo isso aqui é a loja cs ferramentas eu acho que é assim que deve se chamar loja cs ferramentas e eu sempre quis ter uma uma bicha dessa daqui em casa né para fazer os trabalhos em casa por a parede móveis montar e desmontar disparar os objetos em casa e tudo mais né olha aqui ó a frente ó 18 voltos rpm uma hora de recarga e é isso aí a gente já sabe vamos abrir aqui por onde é que abre essa caixa aqui que é isso aqui bateria de ir e não transportar em casa de embalagem a gente danificada que abre isso aqui lateral é um box bacaninha aí a primeira vez em anos que eu sempre fiz né essa daqui que eu tenho aqui de trabalho mesmo tá até surrada de tanto trabalhar mas funciona até hoje se eu não estiver enganado tem mais de cinco anos isso aqui ó e na época a bateria ainda é aquela bateria de card um lá que o pessoal chama n caidinho aqui ó tá coisa bateria antiga você nem deve comprar mais esse tipo hoje em dia ninguém indica mais você comprar esses modelos que vem com a bateria assim nesse formato porque ela vai perdendo a vida útil mas incrivelmente essa daqui ó após cinco anos de uso ainda dá para dar um caldo ainda tá tem ó tem até nivelador de ângulo tal nivelador para você poder nivelar o ângulo da da dos furos tudo tá mesmo sendo antigo o led tem esse aqui ó o led que você aperta só que você tem que apertar para ligar o marcador liga e desliga tá e as regulagem aqui o inverso tudo só não tem um martelete aqui ó de impacto mas ajuda bastante agora essa daqui é o que a você vai ver aqui agora tá se você encontrar aquilo ali vendendo deve estar mais barato do que esses modelos mais novos aqui né mas acho que é difícil encontrar aquele modelo ali para vender hoje em dia então ó o que que vem aqui ó tem aqui ó tem aqui o o manual da desden olha aqui a marca desden muito importante manual em português tá vendo modelo tudo deixa até mudar aqui para para hd ó ó manual em português tá depois vou usar uma lida aqui para prender mais sobre e aqui na parte de cima aqui brocas que são os bits junto com as brocas né modelo fenda um fenda e três modelos de de philips o bit extensor né que você coloca na parafusadeira acabei cortando minha mão não sei não e adiciona o bit na ponta para ficar comprido para alcançar lugares mais compridos né e brocas que parece ser de madeira de chover um joguinho de seis bloco aqui básico para ajudar aí vocês aí tá e aqui ó e a bateria o de 1300 mini amperes né que é um ampere quase que um ampere meio fabricado na chinchina importado tem cnpj aqui ó do importador tá vendo ó o cnpj aí você que pensa que é o negócio é é um negócio falsificado né igual o nosso ditado popular aqui mas não é não tem um exportador cnpj e tudo tá aí e vocês vêem que tá tudo bem embalado ó carregador não te quer esse carregador ó é aqui no meio seria né deixa eu confirmar aqui ó para carregar bivolt tá olha de volta de 10 240 sem de 100 a 240 volts saída 21 volts a um ampere em 3 e por aí vai tá se caso alguém quiser isso aqui vende separado tá tem um link do mesmo vendedor da cs ferramentas também fornece separado isso é opcional também para quem for fazer trabalhos todo santo dia com essa furadeira e olha só eu acho bacana esses novos design que o pessoal faz com as parafusadeira né cheio de design colorido emborrachado para tudo quanto é lado e ó só mudar aqui o ângulo de visão aqui para a gente poder enxergar melhor a bichinha pesada em é o mesmo peso ó regulagem deve ter alguma carga aqui como toda bateria né ó precisão no gatilho caramba top é alteração de rotação a no meio trava o gatilho um lado ele gira o outro lado ele gira tudo quando deixa deixa mais ou menos na posição do meio ele trava top velocidade tá mais lenta né posições de torque deixa eu ver aqui ó aqui é para parafuso brócolas e martelete e aqui os níveis de a força do torque né até o 21 o mandril de meia polegada você pode pôr até uma uma bloca aqui de 13 milímetros e aí e ele abre e fecha ó isso aqui é muito importante pega muito mais variedades de brócolas um led fortíssimo marcador de nível de bateria e o marcador e é isso aí galera quem quiser aí ó tá o link na descrição do vídeo ó ó o led é muito forte em mesmo tudo claro aqui ó ele ilumina bem então tá aí ó vai me ajudar bastante aí para parafuso tá aí o objeto apertando vem com óleozinho tudo ó beleza então galera vou deixar o link na descrição do vídeo ó essa daqui já tá fraquinha já ó apesar de ter cinco anos a bateria ser de cardio ainda ela ainda aguenta ainda tem um caldo ainda eu acho que tem mais de cinco anos eu não tô lembrado não sai fogo aqui dentro e se eu não me engano não é escova eu não me lembro como que era que eu vi no vídeo com um rapaz estava demonstrando não é de escova é um outro sistema mais novo né que eles estão utilizando eu não consigo mostrar também aqui dentro como que é mas foi ouvindo um vídeo do rapaz se foi escova tá mas tá aí ó beleza ó entrada de ar tem que ter é não dá para não dá para ver aqui ó o sistema que é mas tá aí beleza então galera então fui eu vou colocar aqui ó 30